Fala piloto, hoje a gente tem lançamento pesado aqui Esse cara é o NZI Trend Com certeza ele vai entrar na sua lista de desejos Então abaixa essa viseira, afivela o capacete, engata a primeira e vem comigo Para quem não sabe, a NZI é uma marca espanhola muito conceituada Que já está há 36 anos no mercado A missão deles é nada mais e nada menos do que proteger as nossas cabeças Bom, vamos ao produto O NZI Trend é seguro e acessível Não precisa de mais nada, né? Para começar, ele tem um design mais esportivo E tem também a garantia da NZI de conforto e segurança E claro, tem vários grafismos diferenciados Esse daqui eu achei minha cara Falei, eu vou gravar com esse capacete aqui Porque ele ficou muito top Mas tem para todos os gostos, né? Só você acessar nosso site você vai ver a quantidade de grafismos que tem lá disponível O casco dele é desenvolvido em resina termoplástica resistente a impactos O fecho dele é do tipo engate rápido Que é mais fácil de colocar naquela correria do dia a dia Mas espera, já que é mais fácil, não vai deixar de colocar, né? Segurança em primeiro lugar O conforto é um ponto muito importante desse capacete Ele realmente é muito confortável A forração é tipo um neoprêmio Quando você coloca ele parece que ele abraça todo o seu rosto Você precisa sentir essa sensação Que eu senti ao colocar o NZI Trend Além disso, a forração está pronta para receber qualquer tipo de intercomunicador E também na parte de trás tem dois pontos de refletivos A viseira é resistente a riscos e arranhões Possui dois estágios de abertura E também ela está pronta para receber o pinlock O pinlock é uma película anti-embaçante que é vendida separadamente Outro detalhe é que esse modelo já vem com a trava de viseira Para a viseira não abrir acidentalmente com o vento O sistema de ventilação foi desenvolvido para manter a sua cabeça sempre fresca Mesmo com aquele verãozão O NZI Trend possui três entradas de ar Duas na parte do queixo e uma em cima E quatro saídas de ar Que a saída de ar é fixa E o legal é que as entradas de ar foram desenvolvidas para você abrir Ou fechar elas mesmo estando de luvas E para o final a cereja do bolo Sim, o NZI Trend possui narigueira e também possui bavete Curtiu? Lindo demais Mas não basta só ser lindo, ele tem que ser seguro e confortável E eu tenho certeza que esse cara aqui é Então já deixa aquele like, se inscreve no canal Se você tiver qualquer dúvida pode comentar aqui nos comentários Ou manda um DM lá no nosso Instagram Que está aqui embaixo também E é isso, até a próxima Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho